Música De lá em Pimenta Bueno, em Primavera de Rondônia, lá na zona da mata, naquele lado dali, que é a nossa região, que na verdade a região do deputado é todo o estado. É todo o estado. Olha, mesmo sabendo que eu tive votação em 51 municípios do estado de Rondônia, me tive uma alegria muito grande de poder fazer as visitas deste final de semana passada, aonde nós recebemos ali no nosso município de Pimenta Bueno, Creito Roque, a presença do nosso presidente da Assembleia Legislativa, Mauron de Carvalho. Para nós ali foi uma satisfação muito grande de saber, presidente, que esta Casa de Leis está visitando todos os municípios do estado de Rondônia. Aonde na sexta-feira passada, tive ali em Alta Floresta, lá em Alta Floresta, tive ali, aonde foi feito um grande trabalho voltado à agricultura e voltado também à educação. Eu quero aqui dizer a todos vocês que esta Casa de Leis, os parlamentares e também os nossos deputados federais, senadores, a bancada federal do estado de Rondônia, apresentando um grande trabalho. Legenda Adriana Zanotto